Não, não, vem cá, vamos conversar. Vem cá, do lado de mamãe, por favor. Vem cá, rapidinho. Qual foi de mesmo? Seu aniversário não era da Esqueletes aí? Então, aí tu mudou agora? 45 do segundo tempo. Mas o meu aniversário vai ter da Suze hoje, mas depois da Esqueletes, e depois lá tem Suze no meu aniversário. E eu quero ir no aniversário, no último aniversário, da Elza. Deixa eu te falar, eu não entendi muito não. Tu quer de quem? De Elza ou de Frozen? Ou de Esqueletes? De Elza. Sabe o que eu tô percebendo, gente? Eu tenho que esperar duas semanas antes do aniversário pra eu tomar a decisão do tema. Porque ano passado eu fiz Minimik, que era a paixão dela. Chegou uma semana antes, ela patrulha a canina. Agora, a mesma coisa. Eu sou, segundo Bia, o inferno astral dela. Porque eu sou virginiana, Elisa Libriana. Como é que eu vou reger meus astros? Não tenho como. E ela tranquila, agora comendo a comedia dela. De Frozen. De Frozen? Vestida de Frozen. Você é libriana. Mas você precisa aprender a tomar decisões. Não dá pra ser assim, minha querida. Tu virou pra mim, tu falou o quê? Quero das Esqueletes. Tua mãe montou tudo das Esqueletes pra você. Palco, luz, roupa. E agora convidou as Esqueletes. As Esqueletes vêm pra cá. A Frozen também tem que atravessar, ir lá pro gelo da rinite. É uma miséria. Não dá. Entendeu? Entendeu, filha? Aí bora fazer o seguinte. Ano que vem, a gente vai de novo na neve. E chama a Frozen pessoalmente e fala. Ô, esse ano é aniversário. Você que vai fazer. Mas agora, desse agora de três anos, já as Esqueletes, elas vão ficar tristes, velho. Você deu o bubu pras Esqueletes. Você deu o gagal pras Esqueletes. Chamou as Esqueletes pro seu aniversário. Agora você não quer bater as Esqueletes? Meu Deus, elas vão ficar arrasadas.